Zé Silvia, esses três aí, eles conseguiram documentos falsificados, vieram de outra cidade para tentar aqui em Goiânia receber esse imunizante. São duas mulheres e um homem. Tenente Bastos, ao meu lado aqui, vai dar mais explicações, é porque no vídeo a gente até percebe que são pessoas até novas, né, tenente, que tentaram emburlar o sistema conseguindo esses laudos médicos falsificados para tentar aqui na capital, até porque vieram de Itaú Sul, aqui na capital para tentar, então, serem vacinados. Boa noite, tenente. Boa noite. Boa noite a todos. Realmente isso. A Polícia Civil de Goiânia, através da delegada Carla, recebeu uma denúncia que informava que cinco indivíduos haviam adquirido em Goiânia atestados falsos para fazerem essa vacinação. Imediatamente ela comunicou ao comandante da 48ª CIPM, o Major Fábio, e solicitou que fosse montada uma operação no sentido de localizar essas pessoas objeto da denúncia. A denúncia apontava que seriam cinco indivíduos em um veículo prata, um palio prata, e eles teriam adquirido esse atestado em Goiânia e sairiam de Itaú Sul para fazer essa vacinação na cidade de Goianira, no centro médico lá de Goianira. Daí imediatamente montamos uma operação, onde divulgamos para as equipes operacionais da 48ª CIPM todos os detalhes que estavam contidos na denúncia. No momento localizamos o veículo e nas diligências conseguimos identificar três pessoas, duas mulheres e um homem que haviam acabado de vacinar lá no centro médico de Goianira. Ou seja, eles conseguiram ainda receber a vacina. As informações foram chegando e de forma rápida as equipes receberam os dados, porém não foi possível fazer essa prisão antes da medicação ser, deles tomarem essa medicação lá no centro médico. Mas foi no mesmo momento, no mesmo instante, eles se deslocaram um a um e em seguida a polícia militar chegou e conseguiu realizar a abordagem já com eles dentro do veículo palio. Agora, Tenente, chama a atenção porque até então não tinham nenhuma passagem pela polícia. Não tinham nenhuma passagem e eles afirmaram que realmente foi em Goiânia, fizeram todo esse trabalho aí para adquirir esse laudo para fazer essa vacinação, mas eles não tinham. Agora, as investigações naturalmente continuam para saber como eles conseguiram falsificar esses documentos, de onde esses documentos vieram, não é isso? Continuam, inclusive já foi feito alguns contatos com os médicos apontados nesses laudos. Já temos essas informações passadas pela autoridade policial e que está sendo ainda verificado mais pessoas que realizaram esse tipo de vacinação com esses laudos aí emitidos de forma fraudulenta. Agora, é importante a gente salientar aqui, Silvia, da participação dessa união de forças da polícia militar com a polícia civil, que é extremamente importante, né, Tenente? Com certeza. O Goiânia está trabalhando aí de forma incisiva, a polícia civil, a polícia militar, vem trabalhando e dando respaldo em todas as informações que chegam para nós. Nós verificamos e estamos aí para combater mesmo o crime no momento que ele está acontecendo. Tenente, parabéns ao senhor, a toda a equipe. E fica aquela história, né, Silvia? Porque receberam agora a primeira dose de forma fraudulenta, né, tentando burlar, aí burlaram, na verdade, o sistema. Só que agora eu acho, eu acredito que como punição, eles não mereciam receber a segunda dose, até porque é injusto e é completamente ilegal a forma que eles fizeram para conseguir essa vacina, Silvia. E aí